Bolsonaro desgoverna o Brasil pelo Twitter. Ao tomar decisões pelo volume dos gritos nas redes sociais, o presidente corrompe a democracia. Eliane Barum. 7 de março de 2019. Em apenas dois meses de governo, o Brasil se tornou o laboratório do novo autoritarismo. Jair Bolsonaro mostrou que pretende governar não por planejamento nem por projetos, não por estudos e cálculos bem fundamentados nem por amplos debates com a sociedade, mas sim pelos urros de quem pode urrar nas redes sociais. O presidente já fritou pelo menos um ministro e tomou decisões a partir da reação de seus seguidores. Se Donald Trump inaugurou a comunicação direta com os eleitores pela internet, na tentativa de eliminar a mediação feita por uma imprensa que faz perguntas incomodas, seu autor declarado fã brasileiro deu um passo além. Vem de como democracia o que é corrupção da democracia. Governa não para todos, mas apenas para sua turma. A bolsa ou monarquia com frequência é mais real, e efetiva, que o governo oficial. O presidente confirme e legitime o anúncio de seus garotos, como ele chama a sua próle masculina, com um retweet. Especialmente os de 02, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, também conhecido como o pitbull do pai. A próle feminina, como Bolsonaro já nos informou, com elegância habitual, é resultado de uma fraquejada. Foi assim quando Gustavo Bebeano, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência e parceiro de primeira hora da candidatura de Bolsonaro, estava enroscado com o laranjal do PSL. Bebeano deu uma entrevista ao jornal O Globo afirmando que não havia crise nenhuma no governo por conta das denúncias envolvendo o partido que presidiu interinamente durante a campanha eleitoral. Para provar, afirmava que havia falado com Bolsonaro três vezes naquele dia. O filho 02 tuitou que era mentira absoluta do então ministro. O pai do garoto, que por coincidência é presidente da República, retweetou. Bebeano vazou os áudios das conversas, desmentindo Bolsonaro. Ele de fato tinha falado com o presidente três vezes naquele dia. Quem mentia era Bolsonaro. Mesmo contra a vontade da ala militar do ministério, cada vez mais numerosa, Bolsonaro atendeu ao clamor e demitiu Bebeano oficialmente, depois de tê-lo fritando no Twitter. Esta é a seriedade com que a bolsa-monarquia trata a administração pública. Moro descobriu-se menos super. Não teme nem poder nem para nomear uma suplente. O super-ministro Sergiu Moro descobriu-se menos super na semana passada. Tratado como herói por sua atuação na Operação Lava Jato, Moro foi pressionado pelo presidente a desconvidar Ilona Zabó, diretora executiva do Instituto Igarapé, como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Zabó é uma reconhecida especialista na área da segurança, mas os seguidores de Bolsonaro a consideram esquerdista. Aparentemente, eles entendem que um conselho deve ter pessoas que pensam igual, porque daí não é preciso se dar ao trabalho de debater e apresentar dados consistentes para fundamentar as escolhas. Os conselheiros apenas confraternizam, dividem um pão com a leite condensado, tomam um café no copinho plástico ecológico. A capacidade cognitiva dos seguidores de Bolsonaro, porém, o país e o mundo já conhecem. O impressionante foi Moro ter cedido e mostrado à população que não tem nem mesmo o mini poder de nomear uma suplente sem ter a aprovação da prole de Bolsonaro e sua turma. Assim que o ministro da Justiça anunciou o vexatório recuo, o 03 tuitou. Grande dia. Aparentemente, os garotos adoram hashtag número grande dia. É a estética da bolsa ou monarquia, e não a ética, que começa a horrorizar os apoiadores e parte do ministério. Bolsonaro sabe que não é inteligente nem preparado, sabe que sua relação com o Congresso é precária e sabe também que uma parcela de seus ministros e das forças de direita que o apoiaram já está horrorizada com a vulgaridade de sua família no poder. Não significa que estes apoiadores desaprovem a violência. Apenas que presam as boas aparências. É a estética da bolsa ou monarquia que os horroriza. E não a ética. Como quando o presidente diz ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que está preocupado em ter que pagar os honorários do ex-amigo Berbiano, que era seu advogado em ações na Justiça. Se ele me cobrar individualmente um mínimo, eu tô fudido. Tem que vender uma casa minha no Rio para pagar. O republicano diálogo do presidente da república com o ministro-chefe da Casa Civil sobre o recém-demitido ministro da Secretaria-Geral da República foi vazado numa ligação acidental de Onyx a um jornalista de O Globo. Bolsonaro sabe também que está no meio de diferentes forças que o apoiaram para botar seus projetos de poder no topo da lista de prioridades. E sabe que nem sempre os interesses coincidem, como no caso da transferência da capital de Israel para Jerusalém, que agradaria aos evangélicos, mas desagradaria ao agronegócio. Essas forças precisavam dele para chegar ao poder central ou para se manter no poder com ainda mais poder do que no passado. Mas não tenha preço pela sua presença no Planalto se sua figura atrapalhou nitruculenta, com suas crias barulhentas e mal-educadas, começarem a prejudicar os negócios. Bolsonaro também já sentiu o bafo na nuca do vice-presidente, general da reserva Hamilton Mourão. Todo capital que dispõe para se manter ativo no jogo, e não apenas uma marionete, é a popularidade nas redes sociais, as mesmas que garantiram a sua eleição. Bolsonaro já mostrou que fará tudo, inclusive ampliar a crise do país, se necessário, para manter esse capital ativo, o que significa manter seus seguidores sentindo-se representados. As escolhas desta época são determinadas pela fé, não pela razão. Mesmo ateus se comportam como crentes. Poderia ser uma contradição. Afinal, se a situação do Brasil não melhorar, não há a popularidade que se mantenha. É preciso perceber, porém, que Bolsonaro faz parte de um fenômeno contemporâneo. As escolhas são determinadas pela fé, não pela razão. É o mesmo mecanismo que faz com que, em 2019, as pessoas decidam acreditar que a terra é plana ou que acham sentido em afirmar que o Brasil e o mundo estão ameaçados pelo comunismo ou que faz o bolso-chanceler, Ernesto Araújo, garantir que o aquecimento global é um complô de esquerda. As eleições e o cotidiano têm sido determinados por uma interpretação religiosa da realidade. A adesão pela fé é um fenômeno mais amplo e não necessariamente ligado a um credo, já que há muitos ateus que se comportam como crentes. E não só na política, mas em todas as áreas da vida. Esta é a marca deste momento histórico. É o que também explica que, mesmo com dois meses de um governo em que Bolsonaro disse e desdisse o que disse, seu filho 02 chamou um ministro de mentiroso e a divulgação dos áudios mostrou que quem mentia era o presidente, mesmo com investigações que apontam o envolvimento do filho 01 com a corrupção e com a milícia suspeita de ter assassinado Marielle Franco, que mesmo com as denúncias do laranjal do PSL, que mesmo com ministros enrolados com malfeitos, que mesmo com os 24 mil reais de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, sua popularidade pessoal ainda é alta. Quase 58% acreditam que Bolsonaro mudará a vida dos brasileiros para melhor, segundo a mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. É comprovadamente o mais desastroso início de governo das últimas décadas, mas ainda assim Bolsonaro segue popular. Quando a verdade se torna uma escolha pessoal, como fazer a democracia valer? Bolsonaro tenta convencer que se mover pelos gritos dos bolsocrentes nas redes sociais à democracia. Não é. O que Bolsonaro faz prescinde de qualquer instrumento que garanta a vontade da maioria dos brasileiros a partir de processos previstos em lei, com acesso a segurado e a aferição confiável. O que Bolsonaro garante é apenas o desejo de um grupo capaz de fazer seus gritos ecoarem na internet, muitas vezes pelo uso de robôs. É justamente o voto que tem sido desrespeitado dia após dia no Brasil de Bolsonaro. Mas, na época em que a verdade se tornou uma escolha pessoal, como respeitar os fatos? Quando a verdade é autoverdade, como fazer a democracia valer? Se Bolsonaro seguir nesse rumo, e tudo indica que seguirá, o destino da maior economia da América Latina será decidido pela quantidade e volume dos urros dos bolsocrentes nas redes sociais. Nos próximos meses, a experiência brasileira mostrará como o novo autoritarismo vai evoluir no confronto com a realidade. É improvável que os diferentes grupos no poder, com ênfase na turma da farda, vão seguir o caminho vexatório de Sergi e o Moro. Morão, o vice calculadamente aparecido, segue se manifestando sobretudo para pontuar que existe plano B, ou F de farda. Como ao declarar, sobre o desconvite de Lona Zabó. Eu acho que perde o Brasil. Perde o Brasil todas as vezes que você não pode sentar numa mesa com gente que diverge de você. O Brasil perde. Não é a figura A, B ou C. Perde o conjunto do nosso país e nós temos que mudar isso aí. É desconcertante quando o maior democrata do governo é um general que já mencionou a possibilidade de autogolpe. Ao atacar o Carnaval, Bolsonaro tentou deletar do país partido o que ainda resta de uma identidade comum. Estimulado pelo garoto 02, o pai presidente segue firme no seu desgoverno twitteiro. Na terça-feira de Carnaval, sentiu-se poderoso o suficiente para abrir fogo no Twitter contra a maior festa popular do Brasil, a mesma que enche o país de turistas. Tentou deletar de um Brasil partido em vários pedaços o que ainda resta de uma identidade comum, esta que mostrou mais uma vez neste Carnaval o quanto pode ser transgressora, contraditória e insurreta. E fazer disso uma potência criadora e uma afirmação da vida, mesmo em meio às ruínas de um país. O presidente, claro, não gostou do Carnaval mais insurgente dos últimos anos, na qual ele e sua turma viraram sátirais das ruas. Não há maior potência do que rir do opressor. Com a desonestidade habitual, Bolsonaro escolheu uma cena isolada de um bloco isolado, na qual um homem toca seu ânus e outro urina na sua cabeça. Com a irresponsabilidade habitual, tascou o vídeo no Twitter. Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no Carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões. Como sabe que os bolso-crentes acreditam em qualquer coisa, Bolsonaro tentou convencer os brasileiros que o Carnaval inteiro é assim. Não é. Quem foi para as ruas sabe. Que o presidente do Brasil digo o que disse sobre a maior festa popular do país que foi eleito para o governar é mais uma vergonha. Que poste o vídeo que postou no Twitter é mais uma violência entre as tantas praticadas pela bolsa ou monarquia e sua corte. Menos pela cena, mas pela manipulação de tentar afirmar que ela representa o Carnaval inteiro. Mentira. O que Bolsonaro não gostou é que a obscenidade do seu governo foi revelada nas ruas do Brasil. Então precisou encontrar uma outra para encobrir a sua. Eliane Brun é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não-ficção Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, E do Romance Uma Duas.